O que você responde quando ouve a pergunta? CPF na nota? Quem responde sim e está cadastrado nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria, concorre a prêmios em dinheiro. As compras realizadas no comércio são cadastradas no sistema estadual. Já a prestação de serviços é cadastrada no programa municipal. A primeira premiação do ano do Peça Nota Santa Maria aconteceu no dia 16 de janeiro. Uma pessoa foi contemplada com 3 mil reais e outras nove com prêmios de mil reais. O sorteio aconteceu no mês de dezembro do ano passado. As pessoas se cadastram diretamente no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no ícone Peça Nota Santa Maria. Ao fazer o cadastro, a pessoa vai indicar uma entidade de assistência social, e uma escola municipal. E dar os seus dados básicos, CPF, endereço, telefone, um e-mail para contato. Depois que a pessoa fizer esse cadastro, o importante é que a cada compra de serviço, ela inclua o seu CPF ao pedir a nota fiscal. Dessa forma, os pontos são computados. Além do aumento da arrecadação de recursos no município, o programa beneficia entidades filantrópicas. A Casa Maria, que oferece assistência a pessoas em tratamento oncológico, foi a instituição mais indicada pelos participantes do programa e foi premiada com mil reais. A Casa Maria vai completar agora em março cinco anos de trabalho prestado à comunidade. Então, a Casa Maria, ela nasceu com o objetivo de hospedar as pessoas que vêm dos municípios e precisam de apoio durante o tratamento. Então, as pessoas que ficam hospedadas ali na Casa Maria, elas ficam de segunda a sexta-feira, recebendo todo o amparo necessário. Além da hospedagem, a Casa Maria também auxilia as pessoas com o apoio, com suplementos alimentares, dietas enterais, medicações, cestas de alimentos, leite, fraldas infantis, geriátricas. Essa premiação, ela vem da comunidade, né? E a Casa Maria é para a comunidade. O trabalho todo realizado pela Casa Maria é porque a comunidade está, de alguma forma, amparando. Junto com a premiação, foram realizadas palestras sobre carga tributária e sobre a Nota Fiscal Gaúcha. O próximo sorteio do programa Peça Nota Santa Maria está marcado para o dia 25 de março e acontece na Escola Pão dos Pobres. Para se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, acesse o site nfg.cfaz.rs.gov.br. Esse peça, nota, educação fiscal, tudo isso vem para conscientizar o cidadão da importância de pedir a sua nota fiscal porque vai estar contribuindo tanto para ele, que vai estar concorrendo, ganhando vários prêmios, como a premiação já demonstrou, e também vai estar ajudando aquele empresário, aquele dono de estabelecimento que cumpre rigorosamente a sua função. Isso é para ajudar tanto o município, com o Peça Nota, quanto com a nota gaúcha, para ajudar o município, para ajudar o Estado e, o mais importante de tudo, além de ajudar, está ajudando também as entidades, está ajudando também as instituições filantrópicas, está ajudando a educação, as nossas escolas, que também recebem a premiação para isso. A importância desse programa vem principalmente para fazer o cidadão ser mais cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto